D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dj2z, solta, solta putaria, porra Rapaz, se levantando pão sua puta, que tu já sabe a conduta Olha o G.W. te deixa soltinha, pra você ficar maluca Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca Trepa no pão sua puta, trepa, trepa no pão sua puta Trepa no pão sua puta, trepa, trepa no pão sua puta Trepa no pão sua puta, trepa, trepa no pão sua puta Essa piranha do Paco Leão, gosta de fazer o G Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer o G Rapaz, se levantando pão sua puta, que tu já sabe a conduta Olha o G.W. te deixa soltinha, pra você ficar maluca Rapaz, se levantando pão sua puta, que tu já sabe a conduta Rapaz, se levantando pão sua puta, trepa, trepa no pão sua puta Trepa no pão sua puta, trepa, trepa no pão sua puta Essa novinha aqui tá na volada, gosta de fazer o G Do G Só te fazer hoje